Me desculpem os outros maestros, mas eu tenho uma oportunidade única. Eu vou reger aqui coralistas desde a década de 70 até hoje. Então eu queria chamar para o palco os veteranos, os nossos coralistas que já cantaram nas outras décadas, para se juntar a nós a essa última música. Então nós temos no palco aqui pessoas que cantaram com o César, com o Wilson, com o Paulo Máximo, que vem amanhã, não pode estar conosco hoje. Com o Silas, com a Viviane, com a Renê, que estará conosco no sábado. Enfim, com todos os maestros que estiveram à frente desse coro nesses 50 anos. Então eu queria agora uma salva de palmas para todo mundo aqui. Obrigado. 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 Obrigado.